Salve meus cria! E aí, como que cês tão? Cês tão de boa, mais ou menos, certinho, legal, e aí? Fala pra mim. Tô vindo aqui trazer pra vocês mais um vídeo de GTA RP, um vídeo muito bom de se fazer e muito legal de se fazer e um vídeo muito da hora. GTA RP é o que vale, né mano? É o que vale. Se você não assistiu o vídeo de GTA RP anterior, mano, esquece de assistir porque tá da hora, hein? Mas não esqueça de deixar o seu like, hein mano? E compartilha pra aquele seu amigo que gosta de assistir um RPzinho, né cara? Não esquece não, compartilha pra seu amigo, né? Vamos lá! Vão bora, rapaziada! Já estamos aqui novamente pra fazer outro roubo, né meu cria? Vamos lá! Já saímos como? Naquele pique, né? Procurando um veículo mostrando. Delay, né pai? Delay. Vou deixar a vinha aqui pra gente estar... Que isso que é, meu patrão? Tu entrou na minha frente aqui, ó. Tava na minha mão aqui, paisão. Tu veio de lá pra cá e pau! É louco, meu? Cuida aí, cara! Cuida o C, cara muito louco. Aí rapaziada, RP é foda. Cê tá de boa os malucos. Vem, bate no C e o C sai como errado ainda. E um trem desse? Olha só, a audácia dos caras, rapaz. Agora vem aqui o que nós achamos hoje, né cara? Vai se nós achamos um tremzinho bom pra nós. Olha aquele caminhão ali no meio da rua, rapaz. Doideira, maluco. Caminhão, nada a ver, cara. Dando mais uma voltinha aí pra ver o que nós achamos hoje de bom, né? Um trem bom nós temos que achar. Vai ter ninguém brigando lá. E o cara tá com um taco, maluco. Corre não, rapaz! Fala tu na situação. E aí meu patrão? O que é que cê deseja? Achei que eu tava com o negócio aqui pra mim fazer uma lavagem, mas não tô não. Ah, tá. Fala, Hugo. Vem de cojeta não. Cuidado, hein, Hugo. Cuidado, hein, Hugo. E os caras, rapaz, tudo louco. Cara, tudo doidão. Caçando confusão. E o carrinho bom esse aqui, hein, rapaziada? Um louco, bom demais. Tem um cara na roupa usão aqui, rapaz. Agora vem o que que vira. E os caras tá com camisa igual, rapaz. Pai, como que compra galão nesse trem aqui? Como? Como que compra galão? Chega na bomba, mano. Vai passando do lado dela que vai aparecer pra tu. É duzentão. Tá louco, vou até. Deu uma de besta aqui, rapaziada. Pra ver se a moto dele tá aberta ou não. Deu uma de bobo só. Aqui não vai dar nada, não, mano. Bazar. Aqui não deu nada. Bora procurar outro trem aqui. Calma aí. Vamos dando a volta. Bora achar alguma coisa boa. Rapaz, cê só vê golf na cidade. Só golf. Mais nada. Tô vendo os randolam andando nesse horário. Raldizão. Opa, acho que tem um carro na parada ali. Calma aí. É mesmo. É sepaya. Arrim bosta. Opa, é tu nada não. Bora dar um rolê, cara. Nada pode perder a oportunidade. Eita porra. Que que foi isso, cara? O motoqueiro bateu em mim. O motoqueiro, que que foi? Aqui deu um estragado vão, hein. É, estamos na caçada ainda, rapaz. Que eu já roubei tanta gente nessa cidade aqui. Opa, uma moto no chão ali. Moto, tinha uma moto aqui no chão, rapaziada. Abri ela. Mas tá trancada. Vou dar uma ligada pra mecânica aqui. Vou sair da moto aqui, porque vai ser. Oxe, meu patrão. Tá doido, é? Ih, rapaziada. Olha lá. O cara travou em cima da moto. Ih, rapaziada. O cara travou em cima da moto lá. Ferrou. Queridão. Mecânico nunca veio não, rapaziada. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa noite aí, maluco. O cara tomou um chá, hein. Eu não gastei. Lá, que pais são à toa, né, cara? Tem que pelo menos levar essa moto embora. No mínimo, vou ter que levar ela embora. Seu chamado foi atendido. Aê, meu trota. Esperar o mecânico agora, rapaziada. O mecânico aceitou. Tem que esperar ele colar agora. Deve dar demoral. É, meu carrinho. Vou mandar botar meu carrinho na caixinha. É o jeito. Cadê esse mecânico, meu Deus do céu? Seu chamado foi atendido, né, cara? Demora. Vem de bike, só pode. Olha o cara, olha o cara. E aí, meu compadre? Bom mesmo? O que aconteceu aí, mamãe? Pois é, cara. Minha moto se dragou. Tá escutando não, pô? Tô, velho. Não tô escutando, pô, não. Foi divulgado. É, tá ficando do Tchum, não, pô. Olha o amor do Tchum. Não, Tchum, não, pô. É outra coisa. Agora é flã. É a sabe-xicreta. A sabe-xicreta é do mano de vermelho, aí. A sabe-xicreta aí, mano. A sabe-xicreta é do mano de vermelho, aí, ó. Ah, meu. Tem que arrumar essas gostas aqui. Cadê esse mecânico, cara? Ah, não. A direita, mano. A esquerda, mano. Pô, velho. Chamar de novo mecânico. Ainda parece esses doidos aqui, ó. Olha, a sabe-xicreta é do mano de vermelho. Cara, eu vou correr o feio. Eu vou correr o outro. E aí, paizão, e aí? Olha aí, sim. Olha o cara, rapaz. O cara bugou. Será que esse cara é hacker, rapaziada? Olha o negócio no ombro dele. Não tem esse no ombro dele. O cara distancou a moto, parece, cara. Será que ele é hacker? Tá, caselo, caselo. Meu chamado foi rejeitado de novo, cara. E aí, meu patrão. Opa, bom? Tá foda, hein, mano. Pô, cara. Deixa eu ver aqui pra tu. Essa motocicleta aí tá... Vamos aqui pra tu. Fica 2 mil. Olha a transferência aí, mano. A transferência é... 36. O bagulho não anda. Ué, 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 ué. Ué, ué, ué. Esse cara aí. Ué, mecânico, tirou daqui, cara. O cara vai bater aí, véi. Cê é louco. Cara aí. E aí, mecânico, tenta tirar o daqui, cara. Calma aí. Tenta subir... Tenta subir aqui em cima dela. Ó, rapaziada. Essa moto aqui tá bugada, mano. Isso sim. O mecânico vai dar o cara. E o cara quase bateu na pesada, cê acredita? Vai vir polícia aqui, cara. Que isso, cara. Cê tá vendo o jeito que eu tô aqui, cara? Cê mandou o valor? Não. Manda aí pra mim, ó. É 2 mil. Cê tá vendo o jeito que eu tô aqui, mecânico? Pô, cê não... Cê não cai? Ah, não bate mais não, bate mais não, bate mais não. Ah, fio não. Ih, mais uma eu tô... Tenta pegar ela, a moto. Ué, saiu? Tá aí. Bota esse trem na caixinha, hein? Eu vou entrar no carro aqui pra ninguém me bater. Vou mandar o Pix pra cê. Fechou. Qual que é o Pix? É... 36. Foi aí? Certinho, valeu, mano. Alô, cara. Que moto doideira, hein? Então, tá pifada. Que doideira, é nóis. Ô, cê já dá um arrumado no meu carro aqui, que cê bosta aqui. Mais 2 mil pra cê arrumar meu carro, né? Isso. 36, o Pix? Isso. Tá, moto só tá fazendo isso aí no prejuízo, hein, rapaziada. Amor de Deus. Aí, meu mano, valeu. Fui junto. Fui junto. Fui ali no hospital, né, rapaziada. Deu merda aqui no hospital. Polícia ali. O Abunabi, e aí você... Tá, Abun, só um minutinho. Só vou retirar a máscara pra ele aqui, a gente já vai lá. É, sou eu mesmo, sou eu mesmo da máscara. É você mesmo? Tá fazendo o que aí, não tem? É isso aí, né, rapaziada. Agora eu vou esperar o... Antes que eu chamar, não. É Priquita. Eu mesmo, meu patrão. Vamos lá. Foi uma balachada? Vamos lá. Não, hein, não vou nem falar nada. Agora não fiz nada. Você tava me trabalhando. Opa, levanta aí e deita novamente, amigão. Cê caiu no chão. É uma hora dessas no nosso jantar, hein? Cê será que... Ih. Não sei. É... O que aconteceu contigo, amigão? Eu ajudei um cara e me deu 50 mil. Eu pensei o pé no chão. Aí já deu pra pagar a morte. Você é alérgico? Sou não. Eu vou passar um tratamento pra você aqui bem leve. Tá rapidinho, você vai melhorar. Positivo. Vou levar nas costas, eu vou pensar no carinho. Alô. Chegou aí? Não. Ô, doutor! Socorro! Achei esse cara morto aí no meio do caminho, doutor. Pode deixar no chão que eu já vou pegar, amigão. Aí, ó. Sortei ele aí, ó. Pode deixar que eu vou pegar aí. Ele tá mexendo. Beleza. Vou vazar. Não, não. Não, não. Ele tá precisando do tratamento aqui. O tratamento demorado, olha só três polícia ali, rapaz, pegando tratamento. Vamos lá, rapaziada. O robôzão não deu bom, mas você tem que achar alguma coisa hoje, hein? Tem que achar algum trenzinho bom pra nós. Não pode ficar desse jeito, não. Você é doido. Aí, não pode. Ô, tratamento demorado, meu patrão. Pelo amor de Deus. Tratamento concluído. Vambora, rapaziada. Vambora, rapaziada. Segura aí, ó. Vamos lá, vamos lá. Vou pegar o nosso carrinho do furto. Bora ver se nós achamos algum trenzinho bom agora, hein? Não é possível que eu não vou achar um carrinho mostrando, cara. Complicado, hein? Olha, o que aconteceu aí, rapaziada. Aceita, pô. O cara tá morto aí. Não aceita me levar aí no hospital. Aceita, cara. O moto do cara tá aberto, rapaziada. Por quê? Porque ele não tá aceitando. Não sei, pô. Ele não tá aceitando, não. Esse que tá... Esse que tá... Ó, eu acho que é assim, ó. Manda pra mim e chega perto dele. Calma aí, vai. Eu acabei de levar o amigo dele pra lá, pô. Vai, vai. Então, manda pra mim. Manda pra mim aqui. Pra mim aceitar e chega perto dele. Vai, não vai. Vai. Bora. Tenta aqui, tenta aqui. Chega aí. Manda aqui, ó. Pra mim e chega perto dele. Pô, cara. Eu ia roubar a moto dele. Ah, o véio aqui, ó. Cheio de bomba no poço. Aí o cara voltou, rapaziada. Aqui é outro. É outro. Rapaziada, bora dar mais uma volta aí. Depois não é volta. Tem esses moscão aqui. Ih, meu carro tava aberto. Bora dar mais uma rodeada. Ô, rapaz. Tô barbeiro. Tô barbeiro. Diz que eu acabei de arrumar o carro com mecânica ali, né? Pelo amor de Deus. Nenhum carro, cara? Será? Ah, não. Tem que achar pelo menos um. Ué, helicóptero. Ó, o helicóptero. Ixi, maria polícia. Tem um helicóptero rodando aí, hein, rapaziada. E um helicóptero rodando. Bora ver se ali na loja de roupa tem algum carro. Vamos lá, vamos lá. Nenhum, cara. Pelo amor de Deus, hein. Nada. Bora dar uma bisoiada ali. Ó. Rápido. Tem nada. Esse cara ali tá... Opa, tem um carrinho ali. Tem nada ali, mano. Bora dar mais um rolê. Não vai achar um trem, hein. Tô maluco ali, ó. Cara, eu tô dando umas voltas aqui que nem sei pra onde tô indo. Ó, o drift, ó, o drift. Vambora, rapaz. Ah, vou sair aqui na mecânica. Coisa boa. Bora ver se tem alguém no posto aqui. Ninguém, rapaz. Vua. Ó, os cara tá milhão, hein. Vua. Vamos lá, rapaziada. Temos que achar alguma coisa. Eita, eita. Rapaz, o cara entrou na minha frente, hein. E aí, meu nego? Pô, mano. Foi mal aí. Ah, tamo junto, pô. E agora sua moto foi pro ralo, né. Problema não. É nóis, rapazão. Foi mal mesmo aí que ele... Você veio muito rápido. Rapaz, o cara veio de frente comigo e pum. Obrigado. Tá, obrigado. Bora ver nesse outro posto aqui de novo. Nada, rapaz. É isso mesmo. Uma hora não é daixa. Não pode insistir, né. É, tem nada aqui também não. Já roubei muito ali, hein. Ih, combustível tá acabando. Deixa eu colocar aqui. É, comprei tal o tanque aqui, né. Tá acabando o combustível é foda. Fui lá, mas pode curtir, cara. Ó, vou lá. Tô rodando uma cota aqui. Até agora eu não achei nada. Isso sim é deselegante. Elegante sim. Aí, ó. Comprei tal o tanque. Vamos lá, rapaziada. Vamos de novo, hein. Achar um trem de bom pra nós. O que é que é? Uma moto ali na frente? E aí, rapaziada. Falei, pai. Só de boa. De boa, amigo. Tamo aí, é nóis. Vamos ver lá tá essa festa aí se tem alguém. Loja de bebida 2. Bora ver. Esquece aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quem sabe lá tá a nossa sorte, hein. Quem sabe lá tá a nossa sorte, rapaziada. A moto do cara já tá tudo fumando. Aquela moto ali não adianta pegar que tá tudo arregaçado. Bora nessa tal loja aí, ver se tem alguma coisa. Será que é aqui, mano? Acho que não era aqui não, hein. Loja de bebida 2 é pra uma hora. Bora dar mais uma olhada aqui no mapa. Conveniente. Aqui, rapaz. Nossa, longe demais. Mas não vai lá, né. Quem sabe lá nós acham alguma coisa boa. Tem que achar, né. Também não à toa não. Tem que achar. Cê é doido. Cê tá doido. Deixa eu ver que mandaram. Vamos lá, rapaziada. Lá tem um veículo. Dois km ainda de distância, rapaziada. Mas bora, né. Saiba lá, tá bom. Tô chegando, rapaziada. Era pra ser aqui. Tem helicóptero, rapaz. O helicóptero aqui, rapaz. O cara chegando de helicóptero, maluco. O cara chegando de helicóptero, rapaziada. Se liga. Tem dois helicópteros, cara. Que doideira é essa? Paizão, paizão, paizão. Eita, paizão. E aí, nego. Onde que é aquela festa, mano? Tô procurando. Porra. Nem eu sei, mano. Cara, tem um carro ali, ó. Será que tá estragado? Dois helicópteros aí, rapaziada, ó. Será que eu consigo roubar um helicóptero? Nossa, tem que ser muito mito, hein. Digam os fogos. Opa. Tem fogos, rapaz. Tem fogos na onde aqui, maluco? Tô ouvindo bomba aqui. Cadê? Cadê, cara? Tá pra cá, ó. Tô vendo nenhum fogo, não. Ficando na praia. Esse aqui, será? Acho que é aqui mesmo. Bora lá verificar. Tá tendo festa aqui. Cadê? Tem gente ali, ó. Ó, o helicóptero! O cara pousou com o helicóptero aqui, mano. É aqui mesmo, rapaziada. Mas não tem nada, acho que ainda não. Tem alguém que tem veículo com o Spotify aí? Ixi, mandei ou não, ô, doutor? O helicóptero ali nos canta. Ih, vai pra água, o helicóptero. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Que que aconteceu aqui, maluco? É o Mandela. Alemão aí, fala aí que eu preciso falar com ele urgentemente, mano. Ó, que susto. Eu achei que era vocês que tinham jogado o helicóptero na água. Meu Deus, não. E os casais... Eu vim de helicóptero, mas... Caramba! Ah, o helicóptero não é aliado. Nossa, parabéns, hein? O helicóptero tá muito louco, mano. Você que casou, vocês dois? O que que deu nele aí? Que insano. Ô, Caveira. Tá muito louco, mano. Caveira, quando terminar aí, vem cá. Vou botar a música, peraí. Caveira? Rapaziada, ali, aquele helicóptero acho que não vai dar de roupa não, hein? Mas queria tentar. Tentar, pelo menos. Vamos ver se tem um carro. Tão louco. Se eles caso levarem, não vai ter que pagar nada. Tão pouca. Tem uma garajinha, não. Só pra guardar. Tem, descendo ali pra esquerda, ali, ó. Pra lá, ó. Vamos junto, vamos junto. Aí você vai no novo. Bora lá, bora lá, bora lá. Rapaziada, eu vou tentar roubar os caras que vai deixar o carro aqui, mano. O GTR ali. Cara, vai ficar de olho em mim, mano. Acertei esses caras que ficam olhando, ver se eu vou roubar. Um subiu esse meu telhado. O outro dentro da casa. Ah, vê que ele carro tá chique, hein? Vai lá, ó. Ficar com uma praquinha na mão aqui, igual um mendigo mesmo. Cadê o cara? Aquele carro é chique, hein? Ah, vê. Ó o buzu cheio de gente, rapaz. Ó os randolos que eu não roubar. Cara, eu quero esse Ford aqui, hein? Se der... Ó o carrinho pequenininho, rapaziada. Olha o carrinho pequenininho, rapaziada. Que isso aí? Ocupa metade de uma vaga, hein? É lógico, é o poçante. Isso é doido, hein, mano? Você deixa eu dar um rolê nele? Pode não. Pô, que sacanagem, hein, maluco. É, eu deixaria, mas a prefeitura não deu. É nóis. Ó o cara lá em cima, soltando fogo. E aí, meu patrão? Esse é a nave, hein? Porra, cara, ninguém deu moral, mano. Vamos olhar, deve ser mais alguém por aqui. Tem mais alguém por aqui. Ainda tô com a impressão que tem gente mocada me observando aqui, cara. Só pra pegar eu. Só pra pegar eu. Cara de gorfão ali, ó. O carrinho boca. Helicóptero, rapaz. Outro, hein, rapaziada. Eu estou estudando o local. Ih, a polícia, maluca. Não, não é a polícia, não. É polícia sim, rapaz. Polícia no local. Tá agora. Consegui, rapaziada. Mas que a polícia me pega. Peguei. Aí, falei pra vocês que eu ia conseguir alguma coisa hoje, rapaz. Consegui, hein. Consegui. Coisa boa. Lascou, rapaz. Na hora que eu vi a polícia chegando, eu falei, já era. A polícia vai ficar de guarda aí, entendeu? Não vou conseguir pegar. Fui rápido demais, hein. Nossa, acertei. Coisa boa. Tem o que no porta-malada? Não tem problema. Importante que nós levou. Se a pessoa polícia vai entrar e dar de helicóptero, rapaziada. Doideira que vai ser. Ah, eu estou até nervoso, olha. Vambora. Olha o cabinetinho aqui, cheio de gente. Esse carro é muito bom, mano. Do céu. Que isso? Vamos lá. Dá uma... Dá uma pintada nele. Dá uma desmanchada nele. Tem alguém aí, pai? Pra atender? É, vaza aqui. Não tem ninguém. Vou lá no outro. Vambora, vambora, vambora. Um deu, hein. Um conseguimos. Um conseguia, meu maluco. Ai, meu Deus. O cara entrou na minha frente ali. Vambora, rapaz. Será que tem alguém? Será que não tem ninguém aqui, cara? Poxa vida, hein. Ah, não, rapaziada. Eu roubei o carro no mó sacrifício. Peguei o carro no mó sacrifício. Não tem ninguém pra desmanchar o carro, mano. Mas eu vou fazer o seguinte. Vou entrar aqui no aplicativo do celular. No Tor. E ver se alguém tá fazendo desligar assim, ó. Alguém pintando o carro. Aqui, viu, cara? Ninguém. Nas horas, né? Ah, o cara ali dentro. Sabe que trabalha lá? Fala, meu patrão. Aqui é o Zé Priguita na voz. Você entendeu, cara? É nóis. Dá uma pintada nessa nave pra nós, hein. Azul Sumiço? É Azul Sumiço. E essa cor é linda. Esse cara é engraçado. Azul Sumiço. Ai, caralho. Ai, ai, rapaziada. Esse foi top. Peguei mesmo. Falei pra vocês que eu ia ter que roubar um. Eu ia ter que roubar um e eu consigo. Consegui. Aqui é o maior ladrô da cidade, rapaziada. Tá tirando. Agora tem que esperar o maluco. Vim aqui. É maluco. Trazer minha grana. Quero minha grana. Pro baúzinho do online aqui. Cinco vodica. Azul Sumiço. Rapaziada. Mas é o pobre. O maluco ali na toro, ó. O que, rapaz? Você trabalha aí, rapaz? Trabalha não, mas tem um mano colando aí, mano. É, rapaz. Você não quer pintar a moto, não? Não quer o quê? Não quer pintar essa moto aqui, não. Calma aí que já tem um mano vindo aí pra dar uma pintada. Cadê minha moto? Guardei na caralho. Alguma coisa pra fazer. Roubar alguém, matar, destruir. Você quer fazer o quê, maluco? Matar, roubar e destruir. Assinar alguém, rapaz. Cara, eu vou falar pra você. Você é o maior ladrão da cidade. Você entendeu, cara? Eu já te roubei agora e tu nem viu. Enquanto cês ouvir falar do Zé Priquita, é eu aqui na situação maior ladrão da cidade. Já foi roubada aí, ó. Catou dinheiro no seu bolso. Duvido. Cê nem viu. Já desconta duas loki aí, meu parceiro? Tem como cê dar o dinheiro limpo descontado duas loki? Pode não? Eu posso dar o primeiro. Mas tem uns negos que lavam aí, uai. Tem lavado já? É, me dá lavado já, uai. É como que eles fazem, não. Cê que já me dá lavado. Faz a conta, me dá lavado. Aqui mesmo, nesse nerezo. Cara, dá me dar lavado. Por que que ele não vai me dar lavado, uai? Duas loki. Olha o helicóptero, rapaziada. Chama. Helicóptero. Isso, embora. 468. 468. Positivo. 468. Tomei. Não, ah, desculpa, cara. Desculpa, é transferência. Desculpa. 468. Perdão. 468. Isso, cara. 468. Falei pra cê, cara. Eu sou o maior ladrão da cidade. Coisa boa, rapaz. Eu adoro esse barulhinho. Aí, cara, cê não quer ir fazer um esforço comigo, não, mas... Muito obrigado, rapaz. Se eu não tenho como tu me levar numa garagem mais próxima aí, homem. Ô, coisa boa, rapaz. É por isso que eu dou preferência pra esse tipo de localidade. É, rapaziada. Deu bom, hein? Conseguimos. Pelo menos um. Conseguimos. Ih, batopelou o amigo dele lá, ó. Doideira. Vai deixar eu próximo. Não vai demorar pra me voltar aí, hein, mano. Vai demorar? Vai não. Eu sou louco. Eu sou maluco, cara. Eu sou o cara também. Olha, o cara é barbeiro, hein. Que doideira, cara. É nóis, meu amigo. Valeu. Eu sinto, é foda. Valeu. Vote sempre, viu. Tamo junto. Aí, rapaz. O cara caiu do volante louco da cabeça. É o seguinte, rapaziada, ó. Roubei. Falei pra vocês que eu roubar. Então, deu por hoje, hein. Morra na nossa cidade, que é o Zé Prinqueta. Fui. Então, esse daí foi o vídeo, mano. Não se esqueça. Já, já vai ter mais vídeos de GTA RP no canal. Porque o RP, cara, é um vídeo que eu tô gostando muito de fazer. Então, com certeza vai ter mais. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilha para seu amigo vir. Para seu amigo ver, né. E aguarde o próximo vídeo de RP. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.